Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer o testei de uma máscara de cílios, tá? Essa daqui é a Cherie Lashes da Mari Maria Makeup. Estou atrasadíssima com a apresentação dessa máscara porque eu fiquei na dúvida se eu comprava ou não. Vou pedir pra vocês ignorarem o meu delineador porque está uma porcaria, tá cada um de um jeito, tá? Mas enfim, vamos lá. Ela vem nessa caixinha rosinha, tá? Mas, assim, não tem nenhum outro produto dessa cor, dessa caixinha, se eu não me engano, tá? E aqui fala Cherie Lashes Mari Maria Makeup, esse escritinho em dourado, o loginho da Mari em dourado e o resto todo em branco, tá? E aqui mostra o efeito nos cílios dela. Cílios definidos de ponta a ponta antes e depois efeito Uou Super volume, ó. Aqui na caixinha mostra o efeito nela. Vamos ver, então, o efeito em um, né? Nos meus cílios. Mas antes, vou pedir pra vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem por aqui. Me sigam lá no Insta, sou de makeup com 10 as por lá também, tá bom? E vamos, então, ó. Ela vem nessa... É bem parecida, ela é bem gordinha, tá? O... Como se diz? A embalagem, ela é gordinha. E é toda cheia do loginho da Mari, ó. São mini loginhos. Pera, tô de ponta cabeça. São mini loginhos e vem escrito em algum lugar aqui, ó. Cherie Lashes, Mari Maria Makeup, máscara para cílios. Só, tá? Então, lembrando que ela é de super volume e definição. Vou aplicar com vocês... Ah, não vou aplicar nada, pera. Ó o aplicador. Deixa eu pôr minha mão de fundo pra vocês verem. Ele me parece meio cônico, não? Ou mais... É. Meio cônico, meio arredondado, ó. Grande. É um aplicador grande, vem bastante produto. E vamos aplicar, então? Vou aplicar e conto pra vocês no final o que eu achei. Bora! Tchau, tchau, tchau. Ó. Uma camadinha bem safada, tá? Nem trabalhei muito essa camada. É mais pra começar, é mais pra vocês verem, ó. O lado com e o lado sem. Ignorem meu delineado, que está horrível. Começou. Lado sem e lado com. Temos aí, não vejo todo esse super volume, super tudo, tá? Mas agora, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando aqui pra gente tentar ver a diferença aí. Se dá mais diferença, tá? E aí E aí E aí Ó, uma camada já melhor trabalhada, eu senti que deu uma diferencinha. Deixa eu passar aqui no cantinho. Mas assim, confesso que nada é demais. Ó. Certo? Vou fazer, começar a fazer o outro lado, porque daí eu vou fazer uma camada no outro lado e vou fazer mais uma camada nesse lado pra gente comparar, tá? Ó, eu acho que eu vou ter que pegar mais produto aqui, porque o que eu senti é que tudo que tinha de produto foi na construção desse lado aqui, tá? Então, eu vou pegar mais produto aqui. Ó, ambos os lados com uma camada só, tá? É bem uma camada bem trabalhada, mas uma camada só. E agora, o que eu vou fazer? Ela cai em pedacinhos embaixo, tá? Pelo menos em mim tá caindo, enquanto eu tô fazendo aqui a aplicação. O que eu vou fazer agora, então? Então, eu vou voltar, ó, tô pegando mais produto aqui e vou fazer uma segunda camada deste lado aqui, que foi o primeiro que eu fiz, no caso, pra gente comparar. Tô admirada. A segunda camada, vou fazer embaixo também. Olha isso. Da segunda camada pra primeira. Ó, vocês conseguem ver a diferença que é grande, ó. Bem grande, eu achei. Segundo, duas camadas. Ó. Uma camada. Achei bastante diferença, tá? Uma coisa importante de ponto é que, apesar do aplicador ser gordinho assim, tá? Ele não tem tanto produto assim. Pelo menos foi o que eu senti nos meus cílios. Então, a primeira camada que eu fiz aqui, eu nem consegui, que eu trabalhei ela um pouco mais desse lado, eu nem consegui continuar e fazer no outro olho. Tive que pegar mais produto pra poder fazer a primeira camada, pras duas primeiras camadas ficarem iguais, tá? Então, agora, pra fazer a segunda camada, eu vou fazer a mesma coisa. Tá vendo, ó? Pra não dar diferença. Eu gostei bastante de como ficou com a segunda camada, mas eu confesso que eu esperava mais. Até porque eu tenho como referência, ó, peguei mais produto. A primeira, né? A primeira máscara de cílios da Mari, que é a Tremendous. E, assim, essa daqui fica no chinelo, perto da Tremendous, tá? Eu prefiro mil vezes a da Tremendous. A da Tremendous. A primeira, mas eu nunca mais vi pra vender. Eu acho que saiu de linha, infelizmente, porque aquela máscara, pra mim, é a minha segunda favorita da vida, assim. Até o momento, né? Não lembrando que eu ainda não testei a LF Pro e tal. Mas, assim, era, né? Minha segunda favorita da vida. A primeira ainda é a Boca Rosa. Uma que chegou bem perto de bater foi a da Kiko, que vai ter resenha também. Se não tem ainda, vai ter. Não, não tem ainda, vai ter resenha em algum momento. Ó, a segunda camada. Eu tenho bastante dificuldade de aplicar bastante máscara de cílios nos cílios de dentro. E daí fica esquisito, sabe? Quando você olha... Fica bem esquisito. Ó, aqui embaixo. Pra deixar igual. Que nem eu fiz do outro lado. E uma coisa que eu quero fazer, no caso das duas, mas primeiro eu vou mostrar os dois olhos com a segunda camada. Depois eu quero fazer uma técnica, que eu aprendi com a Maria no site. Vou mostrar pra vocês. Ó, vamos lá. Então, a segunda camada aqui. E a segunda camada, na verdade, é dos dois lados, tá? Então, a segunda camada aplicada dos dois lados. Eu achei que os cílios ficam bem bonitos. Então, achei que ele dá um volume, que ele fica... Que dá volume e fica definido, mas eu confesso que eu esperava mais. Sem pegar mais produto, eu vou fazer uma coisa que eu vejo a Maria no site fazer muito, e eu quero ver se da C vai funcionar. Que é pegar o aplicador em pé e fazer assim, ó. Nos cílios. Ela faz isso antes de aplicar. Nos meus cílios, eu confesso que eu nunca senti diferença. Por isso que eu resolvi fazer aqui agora. E eu achei que ficou mais separadinho, tá? Ó, eu não gostei até. Eu prefiro eles mais juntos. Na hora que você vai arrumar, eu achei que fica separado demais. Quem me conhece já sabe... Que eu sou a pessoa dos cílios grudados, porque eu quase não tenho cílios. Então, se os meus cílios não ficarem empelotados, o que acontece? Fica parecendo que eu tenho três, quatro cílios só. Fica horrível. Cílios definidos pra mim, fica horrível. Ó, no caso, aquela técnica que eu mostrei pra vocês, eu não gostei muito, não. O que eu gostei é que eu acabei trabalhando um pouco mais a segunda camada, e eu senti que fez diferença esse trabalhar a segunda camada. Vamos dizer assim, mas não aquela técnica. Muito bem. Máscara aplicada, tá? Duas camadas de cada lado pra mim hoje tá suficiente. Talvez, se eu fosse... Se eu quisesse mais... Será que eu faço uma terceira camada? Não sei. Ó, eu super faria. Vamos fazer uma terceira, vai? Vamos ver o que mais ela vai oferecer, ó. Eu já depositei mais produto aqui. Então, vou fazer uma terceira aqui, depois a terceira. A gente compara com a segunda e depois faço a terceira do outro lado. Eu não ia fazer... Mas depois mudei de ideia. Uh, com três camadas, bebê, fica lindo, hein? Eita, que eu bati ali. Mas tudo bem. Ó, três camadas. A diferença. E eu vejo muito aqui. Vocês conseguem ver também? Eu vejo muita diferença real, assim. Aí sim eu senti tudo de volume, tudo aquilo que fala de volume, tudo aquilo que fala de definição. Vou pegar mais máscara aqui pra fazer a terceira camada, tá? Que a gente já viu que não rende muito o que vende máscara no aplicador. Pelo menos não pra mim, né? Às vezes pra você aí pode render, enfim. Com três camadas, vou te dizer que agora sim essa máscara me ganhou, tá? Eu vou manter duas embaixo, porque eu quero mais destaque pra cima, tá? E três em cima e duas embaixo, ó. Três camadas dos dois lados. É isso aqui que eu gosto de máscara de cílios, tá? Eu não gosto de máscara de cílios que tenha um efeito que seja menor que este, porque pra mim não adianta, tá? Assim é como eu gosto de usar, assim que eu acho que fica bonito. Então, assim, com três camadas eu gostei. Algumas coisas a serem pontuadas sobre essa máscara. Primeiro, uma coisa muito importante de falar. Não sentir que ela rende muito. Então, não é aquela máscara que você vai tirar o aplicador e com o que sai de cara você consegue fazer os dois olhos. Não. Ao contrário, é aquela máscara que você vai fazer. Vai tirar o aplicador de dentro, vai fazer um lado, vai molhar de novo o aplicador e vai fazer o outro lado. Pra fazer a segunda camada, a mesma coisa. Então, no total, pra eu fazer os dois olhos e ficar nessa intensidade que é o que eu gosto, eu precisei molhar o aplicador aqui seis vezes, tá? Totalizando três camadas, porque eu tive que, cada vez que eu ia fazer uma camada em cada lado, eu tinha que molhar o aplicador de novo. Então, eu não achei que ela rende muito. Porém, eu gostei muito, muito do efeito. Eu achei que realmente ela fica, os cílios ficam bem definidinho. Ó, vou até aproximar mais, vou até tentar aproximar mais ainda a edição pra vocês. Mas eu achei que os cílios ficam bem definidos e com bastante volume, tá? Volume que pra mim é suficiente. Então, assim, aprovada. Gostei muito. Só não achei que rende tanto e não gostei tanto do preço. Porque, se eu não me engano, ela custa R$69,90. Eu tô sem um celular aqui pra eu poder buscar. Eu só tô usando o celular pra gravar, né? Então, tô sem pra buscar. Mas, assim, se eu não me engano, ela custa R$69,90. Foi por isso até que ela demorou pra aparecer, porque eu achei ela bem cara, tá? Mas, em contrapartida, eu acho que ela entrega, sim, o que ela oferece. Porque ela fala o quê? Que é máscara para cílios, volume super definido, cílios definidos de ponta a ponta. Sim, muita definição, muita definição e muito volume. Acho que dá pra ver aí tranquilamente esses dois efeitos, né? Então, aprovada, indico bastante, tá? Dentro dessas limitações dela, a única coisa, o único ponto negativo pra mim dela é o preço. Eu achei ela muito cara. E o fato dela não render, de você não conseguir fazer os dois olhos iguais, né? Com uma coisadinha só, certo? Na hora que você tira, no caso, né? Mas é isso, gente, é isso. Por enquanto, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup com dois as por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui. Tchau.